Beleza? Ah, meu quarto é um peninho. Vai, luta. Meu quarto tem uma... Vai, sobe! Sai! Fui já... Fui já na morte. Fui já na morte. Fui! 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 Fui, olha aí, a moto doja. Fui, a moto, vê assim, pega a moto. E não me... Para, para, para! Fica aqui! Fui! Fui! Não, não, não. Fui! 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 Então, essa é a